E a gente fala agora sobre o estado de saúde do ex-governador João Alves Filho. Ele continua internado na UTI do Hospital Sírio-Libanês em Brasília. A repórter Lívia Veiga, da Recó TV Brasília, tem as informações atualizadas. João Alves tem 79 anos e foi internado no Hospital Sírio-Libanês aqui em Brasília, ontem à tarde, depois de ter uma parada cardíaca. Hoje, o Hospital Sírio-Libanês informou que não tem autorização da família para divulgar um boletim médico. Mas uma filha do ex-governador disse que o estado dele é estável. João Alves sofre do mal de Alzheimer. No ano passado, ele já tinha sido internado duas vezes. Uma depois de uma queda e outra depois de engasgar enquanto estava em casa. Ele mora aqui em Brasília com a mulher, a senadora Maria do Carmo.